E essa coisa... Menina, mulher, grávida, você já sabe que você ficou... A gente fica enjoada, né? Fica esquisita, sente os negócios, né? Dá um mal estar, mas eu acho que você tá com alguma coisa no seu olho, porque o que tá te incomodando é o olho. É o olho grande que ela tem mesmo, né? Não, tem nada me incomodando. O meu olho tá ótimo. Tem certeza, Tereza? Tenho. Que você não tá sentindo um formigamento? Não. Uma coceira? Não. Tipo uma areia incomodando? Não tá. Olha, eu acho que você pegou a conjuntivite da velha. Peguei, não. Não. Vocês estão se preocupando à toa aqui, ó. Ai. Tá perfeito. Não, você pegou. Será? Ai, viado. Tá coçando. Tá coçando. Então você tá com conjuntivite e tá com gordura na córnea, com certeza. Gordura na córnea tá o olho do olho. Dá onde você quiser.